Um homem que abusou sexualmente da enteada por quase cinco anos foi condenado a 40 anos de prisão. O crime ocorreu em Alto Garças. O réu não poderá recorrer à sentença em liberdade. Os abusos vieram à tona quando a vítima conseguiu o número do Conselho Tutelar por meio de uma colega de classe. Ela relatou que os abusos começaram desde os 9 até os 14 anos de idade. A sentença, que foi proferida no dia 8 de outubro de 2024, condenou o réu por praticar ato libidinoso por diversas vezes com menor de 14 anos e por constranger a vítima mediante ameaças. A justiça também fixou o valor de R$ 50 mil a título de reparação dos danos causados à adolescente.